Olá pessoal, hoje estamos no segundo vídeo sobre os produtos bancários, falaremos sobre crédito direto ao consumidor e crédito rural. Se você ainda não viu o primeiro vídeo sobre os produtos bancários, peço que você entre aqui no meu canal e verifique, aí você vai ficar por dentro também dos outros, dos primeiros produtos citados. Então vamos aqui para o famoso CDC. O crédito direto ao consumidor, também conhecido como CDC, nada mais é do que o financiamento e o empréstimo destinado a todos os consumidores. Então tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem ter esse direito ao CDC. É muito comum em lojas, bancos e instituições de crédito para aquisição de bens duráveis. Então aqui eu vou deixar grifado, tá? É muito comum para aquisição de bens duráveis. Para obter esse crédito, a loja fará um cadastro e analisará, para ver se vai ter aprovação, né? Levando em consideração que é cobrado o IOF, juros de IOF no caso, né? Porque vai ser uma compra feita parcelada e tem também a questão ali de operação, o IOF tem a questão de operações financeiras, tá? É sempre muito importante lembrar que é cobrado o IOF também. E há a possibilidade de antecipar parcelas com desconto. Então digamos que você faça um CDC com 60 parcelas e você quer pagar as últimas duas, vai ficar com 58. Então você vai pagar proporcional, você vai pagar as últimas parcelas e ao mesmo tempo vai ganhar esse desconto proporcional à antecipação, tá? O próprio bem serve como garantia de pagamento, ou seja, se eu comprar um bem durável, que ele diz, né? E eu não pagar a loja, esse não pagamento pode fazer com que a loja pegue esse meu produto de volta, tá? Então aqui a gente pode colocar também, grifar que o próprio bem serve como garantia de pagamento. Também conhecido como alienação fiduciária, tá? Então tá bem descrito. As principais vantagens então do CDC é que ela é fácil e flexível, o consumidor obtém o bem do ato sem pagar pelo valor total, então eu tô comprando esse bem. Digamos que eu dou uma entrada e pego esse CDC, eu vou ter esse bem e automaticamente vou pagando as prestações, né? Então a vantagem é essa. E a principal vantagem que eu acho é que os juros são menores, né? Do cheque especial e cartão de crédito. Claro que aqui a gente tá considerando um juros absurdamente alto desses, né? Mas torna interessante por conta disso, né? Querendo ou não, é uma forma de parcelamento e você tem juros menores, você consegue uma negociação melhor, um preço melhor pelo produto que você tá comprando, tá? Vamos então aqui para o crédito rural, que é outra área. O crédito rural são recursos concedidos pelas instituições financeiras destinado ao segmento rural, tá? Então aqui entra a questão do custeio, a produção e comercialização dos produtos e também estão inclusas as atividades pesqueiras e florestais. E aqui temos os tipos de custeios. Então primeiramente temos o crédito de custeio, que são despesas de ciclos produtivos. Temos os créditos de investimento, que aqui entra na aquisição de bens e serviços. Digamos aqui que na área agrícola, o primeiro se adequa ali, o custeio se adequa às safras e tudo mais. O crédito de investimento se adequa à aquisição de máquinas e tal, né? Temos o crédito de comercialização, que são os recursos utilizados, né? Para comercializar ali os produtos e o crédito de industrialização, que são feitos para industrializar os produtos, tá? Então basicamente seria isso. Uma linha bem curtinha, mas bem de fácil entendimento, né? A questão do crédito rural focar aqui nos tipos de custeio e focar também que as atividades pesqueiras e florestais também estão dentro, tá? E aqui a questão do CDC é bem tranquilo, é só a gente saber que o próprio bem serve de garantia, né? Caso de não pagamento, é muito comum para a aquisição de bens duráveis e é cobrado juros de UF. Então basicamente eu acho que o mais importante seria isso. Tá certo? Agradeço vocês e até o próximo vídeo.